De acordo com a Defesa Civil, choveu mais de 115 milímetros nas últimas 24 horas. Em algumas comunidades, casas ficaram alagadas e moradores ilhados. Em 24 horas, choveu 116 milímetros em João Pessoa. E toda essa chuva causou transtornos pela cidade. No Varador, um problema conhecido. A avenida em frente à CBTU e no entorno da Praça Napoleão Laureano estava tomada pela água. Os carros tinham dificuldade de passar pelo local. Na torre, a rua Feliciano Dourado ficou alagada. Todo mundo com dificuldade de sair de casa. Em Jaguaribe, nas ruas da Cajepa e da Mata, o volume de água foi tanto que as ruas desapareceram. Em alguns locais, a chuva causou cenas inusitadas, como na marginal da BR-230. Esse rapaz estava mergulhando no meio da enchente que tomou a via para recuperar placas de carros que iam caindo no local. Os motoristas estavam gratificando ele pelo esforço. Mas a chuva não gera apenas imagens inusitadas. Também causa desespero. E parece que quem já tem pouco é quem sofre mais. Como os moradores do assentamento Nova Jerusalém, no bairro de Gramami. A chuva invadiu barracos e destruiu móveis e eletrodomésticos. Nesse barraco que essa outra moradora mostra, mora uma família que acabou de crescer. Um bebezinho nasceu e eles estão voltando para casa. Vão encontrar tudo tomado pela água. Esse barraco aqui, pessoal, é um barraco de duas restantes. Sente que está na maternidade, está para chegar hoje com o seu filho. A água está entrando dentro do barraco dela. E a gente fica aqui sem poder saber o que fazer para ajudar essa família. Em outros locais, como na Lagoa, na lateral da prefeitura de João Pessoa, no Geisel, e na principal dos bancários, a água também causou transtornos para quem precisou sair de casa. Nós estamos realmente em um período de inverno, mas nós devemos ter uma atenção dobrada, até porque nós estamos em um risco alto de alerta para João Pessoa. Uma pesquisa da Universidade Federal da Paraíba mostra que o...